Olá meus amores sejam bem-vindos ao canal do Marco Silva. Eu sou o Barbudinho e hoje eu vou ensinar para vocês aquela receita marota de deixar água na boca. Então sem mais demora, porra para os nossos ingredientes e roda a vinheta. Olá meus amores sejam bem-vindos às aulas das receitas do Marco Silva. Hoje eu trago para vocês uma aula de como fazer um molho chamado molho à rosana. Então eu espero que vocês gostem da nossa aulinha. Ela vai ser explicada tintim por tintim, como nós costumamos dizer na gíria. Então é isso, se vocês quiserem saber como se faz é só seguirem o nosso vídeo, tá bom? Então bora lá a nossa aula. Olá de novo! Estão prontos para a nossa preparação da nossa receita? Então roda a vinheta! Para prepararmos o nosso molho nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. 150 gramas de cogumelos laminados. 1 colher de sopa de mostarda 3 dentes de alho picados 3 colheres de sopa de azeite 3 colheres de sopa de manteiga 1 cálice de vinho do Porto 2 colheres de sopa de molho inglês 2 colheres de sopa de molho inglês Água Pimenta a gosto Pimenta a gosto E sal a gosto Para fazermos o nosso molho Colocamos uma frigideira ao lume Azeite Os nossos cogumelos E deixamos fritar Tempramos com um pouco de sal Um pouco de pimenta Um pouco de pimenta Um pouco de pimenta Juntamos o nosso alho. Juntos alho. Juntos alho. Depois do nosso cubo de melo e os nossos alhos fritos, vamos colocar o nosso vinho de porto. Vamos deixar fritar mais um pouco para que o álcool evapore. Juntamos o nosso molho inglês. A nossa mostarda. Vamos colocar um pouco de água. E deixamos cozinhar por mais um minuto. Olá de novo meus amores, estou curiosos para saber como ficou o final da nossa receitinha. Então, roda a vinheta. Vamos juntar a nossa manteiga para que o nosso molho fique brilhante e ligado. Vai ficar um molho bonito. Vai ficar ligado. Vamos deixar que a nossa manteiga derreta. Já começa a engrossar o nosso molho. A nossa manteiga ajuda que o nosso molho engrossa. E em seguida é só servir com a nossa carne. E é claro que está um cheirinho bem agradável para o nosso molho, só que não vai ficar bonito. E prontinho. O nosso molho está pronto a servir. Olá de novo beijo amores. Se vocês chegaram até aqui é porque estão realmente a gostar da nossa receita. Então não se esqueçam de inscrever no nosso canal, deixarem o vosso like e ativarem o sininho. Beijinhos e abraços para todos os que nos estão a ver e aqueles que também não.